Música Veja nesta edição do UFRJ em Revista os principais acontecimentos que marcaram a semana na universidade. Rumo à normalidade. O hospital universitário volta a realizar transplantes. Alunos do bacharelado em dança vão às ruas para relembrar 68. O evento que marcou o Dia Internacional de Luta contra a Tortura. A aula inaugural do curso sobre Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo e as novidades do edital do Vestibular 2009. Música Aos poucos o hospital universitário Clementino Faragafilho volta à normalidade, após atravessar uma grave crise nos últimos meses. Desde o início de maio, o hospital não realizava atividades de alta complexidade, como transplantes de fígados e de outros órgãos. De acordo com Alexandre Cardoso, diretor do hospital, a falta de recursos foi o principal fator de paralisação. Os hospitais universitários vivem uma situação de crônico subfinanciamento, que por vezes pode se agudizar. No caso do hospital universitário Clementino Faragafilho, essas condições que nos levaram a interromper parte das nossas atividades, tem três componentes fundamentais. O primeiro delas, o não reajuste em quatro anos dos preços praticados pelo Ministério da Saúde, que nos remunera desta maneira. O segundo aspecto importante é que, ao longo desse tempo, houve a necessidade de um aumento de quadro de pessoas que trabalhassem no nosso hospital para que pudéssemos bem cumprir a nossa função de natureza acadêmica. A terceira razão, também bastante importante, foram os custos hospitalares. A inflação hospitalar é muito maior que a inflação conhecida e que afeta todos nós de uma maneira diferente. A conjugação desses fatores levou a cada vez mais o comprometimento dos insumos do nosso hospital para fazer com qualidade aquilo que ele sempre fez. Nós resolvemos não estiolar o hospital, reduzindo progressivamente aqui e acolá uma outra função, porque ele deixaria, então, de ser um hospital universitário, de poder fazer ensino e pesquisa com qualidade. 2008, dança 1968. Esse foi o tema da apresentação de fim de curso das alunas do Bacharelado em Dança da UFRJ. O palco escolhido foi o Centro do Rio de Janeiro, uma referência às passeatas realizadas pelo movimento estudantil da década de 60. Como eu ministrei a turma de roteirização e montagem, eu propus não falar exatamente da questão da Vera, mas ter 68 como um tema, como um ponto de partida. A gente primeiro fez uma pesquisa teórica, a gente recorreu a livros, a imagens, fizemos um grande mural, um grande painel com todas as coisas que aconteceram em 68. E também pesquisamos as coisas do iê-iê-iê, da tropicália. Depois a gente passou para o corpo, cada um com o seu sub-tema, por meio de estímulos dos professores. No período de 1964 a 1985, o Brasil viveu sob um regime de ditadura militar. Eram tempos difíceis, com perseguições políticas, torturas, desaparecimentos, mortes e falta de liberdade. Estes acontecimentos da história recente do país foram rememorados em manifestação ocorrida no dia 26 de junho, Dia Internacional de Luta contra a Tortura. O que aconteceu nesse período tem que ser pensado a partir do que acontece hoje. O passado pelo passado não diz nada. Alguém disse que o passado tem que virar conhecimento. Quando ele se transforma em conhecimento, aí ele tem importância. A tortura é essa coisa que está em todos os lugares, em todos os momentos, faz parte da história política brasileira, latino-americana. E que foi no passado e continua no presente. Com o objetivo de ampliar o diálogo entre os movimentos sociais e a universidade, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ promove o curso Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo. A iniciativa representa uma mudança de postura da universidade, que passa a reconhecer a importância da interação com os movimentos sociais. O curso pretende dar uma visão geral sobre o lugar, o significado da produção de energia, o funcionamento da sociedade contemporânea. A visão é de dar uma perspectiva que enfoque as dimensões sociais, econômicas, políticas e ambientais. E também que enfoque a experiência de luta dos movimentos populares. Esse tipo de curso permite à universidade tomar conhecimento de uma realidade para a qual, muitas vezes, nós não estamos atentos. Então, assim, a expectativa de que se possa aprender com esses movimentos, incorporar o conhecimento que eles geram aos nossos próprios conhecimentos e, com isso, tornar a universidade melhor. Isso nos ajuda, nesse esforço que a universidade está fazendo, de derrubar os muros que nos cercam, tornar a universidade mais próxima da sociedade, reafirmar os nossos compromissos sociais. Então, por todas essas razões, eu acho que é um momento importante esse que vivemos hoje. O Vestibular 2009 da UFRJ se aproxima. Este ano serão oferecidas cerca de mil vagas a mais do que no ano anterior. A grande novidade fica por conta da implantação dos cursos de Relações Internacionais, bacharelado em Ciências da Matemática e da Terra, Terapia Ocupacional, História da Arte, Comunicação Visual Design, Licenciatura em Ciências Sociais e Curso de Saúde Coletiva. Esse aumento de vagas acompanhou a sede de várias unidades e institutos que fizeram propostas de cursos novos, é claro, com aumento de vagas, que acompanha, e alguns até cursos totalmente novos, assim, tipo integrados, em parceria com várias unidades. Nossas inscrições, que são em agosto, são todas feitas exclusivamente via internet. Então, o candidato vai, vestibular.frj.br, acessa a nossa página, e lá haverá uma ficha de inscrição que ele vai responder, que ela vai preencher a ficha toda, vai nos responder, a partir dali, pagando o taxa de inscrição, ele estará inscrito. Legenda Adriana Zanotto